Deus te escolheu para colocar sobre a sua vida a bênção e a proteção contra toda inveja, contra toda investida do inimigo contra a sua vida. A própria Bíblia diz, cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? A Bíblia, em várias passagens, fala sobre esse mal. Quando uma pessoa é vitimada pela inveja, as coisas começam a travar na vida dela. Quando uma pessoa é vitimada sobre a inveja, Deus te escolheu para nesse momento você receber sobre a sua vida a proteção dos céus contra toda a inveja. Escuta o que eu vou te falar com bastante atenção, porque se esse áudio chegou até você, isso é um trabalhar de Deus. É porque você foi uma das pessoas que Ele escolheu. O Senhor falou ao meu coração que esse áudio só chegaria, que esta oração só chegaria a pessoas que o Espírito Santo escolhesse para derramar, para colocar a unção da proteção contra toda inveja, contra toda a investida do inimigo. Porque a própria Bíblia vai dizer, cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Existem vidas financeiras, vidas profissionais que não existem à inveja. Quantas pessoas já tiveram tudo e por causa da inveja perderam? Há quem não acredite que a inveja exista, porém é a própria Bíblia que diz que a inveja existe e a inveja pode deixar uma pessoa até doente e fazer a pessoa perder tudo que ela tem. Mas escolhe-te o Senhor nesse momento para colocar sobre a sua vida a bênção da proteção, aonde toda investida, toda seta de inveja contra a sua vida espiritual, contra a sua vida financeira profissional, contra a sua vida sentimental, contra a sua vida familiar, contra a sua saúde, toda a seta maligna cairá por terra. E uma bênção, uma proteção dos céus virá sobre a sua vida. Você acredita? Você toma posse? Eu quero orar por você. Quando uma pessoa, ela é ungida, ela tem a unção, a proteção, acontece na vida dela o que diz o Salmo 91. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu quero dizer que a sua vida nesse momento recebe a bênção da proteção. Eu quero dizer que a sua vida nesse momento recebe a unção contra toda a investida do inimigo. Existem pessoas que são setadas por inveja e essas pessoas não conseguem prosperar. Existem relacionamentos que depois que são setados por inveja, de repente acabam do nada e traz muita tristeza para os corações. Mas se você, como eu disse, está recebendo esse áudio, é porque o Senhor te escolheu para derramar uma bênção, uma proteção sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Existem muitas pessoas que dentro delas há um espírito de inveja. O invejoso, ele não quer ter algo igual ao que você tem. O invejoso, ele quer ter o que você tem. O invejoso, ele deseja ser você. Muitas pessoas dizem que elas não têm nada para as pessoas invejarem. Engano. Existem pessoas que invejam a luz que há dentro de nós. Existem pessoas que invejam como as pessoas gostam de nós. Existem pessoas que você não sabe, mas elas te observam e elas gostariam de ser você. Elas queriam ter a luz que você tem. Porque pode ter certeza. Você é uma pessoa que Deus escolheu. Você é uma pessoa abençoada. E toda a pessoa que é abençoada, sempre tem alguém que quer se levantar contra esta vida com inveja, com olho grande. Mas hoje vai cair por terra toda a inveja do inimigo contra você em nome do Senhor Jesus. Nesses anos que eu prego a palavra, que eu sou profeta na vida de muitas pessoas. Eu já vi muitas pessoas chegarem até mim sem nada. Pessoas que tiveram tudo e perderam por causa de setas. E as revelações mostraram que foi setas de inveja, setas de palavras, setas de olho grande. Mas para isso a Bíblia diz que existe a proteção dos céus. E você pode dar glória a Deus. Se esta oração está chegando até você. Se este áudio está chegando até você. É porque Deus tem um propósito na tua vida. Ele tem um propósito de te abençoar, de te proteger e de te guardar. Amém? Eu queria que você nos comentários colocasse o seu nome completo. É muito importante para eu orar pela sua vida. Nos comentários eu quero que você coloque o seu nome completo. E também qual a área ou quais as áreas que você sente que está sendo invejada. Ou quais as áreas que você sente que está sendo setada por inveja. Deixe nos comentários porque eu vou orar por você. Amém? Se até esse momento você ainda não deixou o seu gostei. É um pedido especial. Aliás, é um pedido muito especial. Que eu te faço. Se você não deixou o seu gostei ainda. Deixe o seu gostei. Aperte em gostei. Aliás, em tudo que eu colocar nesse canal. Eu gostaria que assim que você entrasse. Você deixasse o seu gostei. Qual a importância disso? Isso é uma mensagem que você manda para o YouTube. Quando você deixa o seu gostei. Você avisa ao YouTube que aquilo que você está recebendo desse canal. Não é algo ruim. Não é algo que te prejudica. Pelo contrário. Você está aprovando. Se você dá o gostei. O YouTube entende que ele pode abrir esse canal. Para mais e mais pessoas receberem. E aí tantas outras pessoas receberão as bênçãos. Serão tocadas por Deus. Assim como você também está sendo nesse momento. Amém? E se você não se inscreveu ainda. E você quer estar recebendo as orações. As palavras reveladas que eu colocar aqui. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Em vermelho. Letras vermelhas. Eu quero que você aperte essa palavra. Para que tudo que eu colocar aqui. O YouTube te envie. E você vai estar debaixo de uma unção muito, muito poderosa. Amém? Agora eu quero orar por você. Se prepara. No momento que eu orar. A bênção, a unção, a proteção. Virá sobre a sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus Todo-Poderoso. Nesse momento de oração. Eu quero orar por esta pessoa. Que o Senhor escolheu. Para derramar sobre ela a bênção da proteção. Porque o teu Espírito me revelou. Que nesse momento eu estaria orando. Por alguém. Que meu Deus. Precisa. Da bênção da proteção. Alguém que o Senhor escolheu. Porém, meu Deus. Está sendo muito. Tendo a vida setada por inveja. Muita gente querendo ver esta vida cair. Muita gente querendo ver esta vida dar errado. As coisas darem errado para esta pessoa. Mas agora, meu Deus, em oração. Meu Deus, eu vou quebrando agora em oração. Toda palavra maligna. Que lançaram contra esta vida. Toda palavra maligna. Que lançaram contra a vida, meu Deus. Espiritual, familiar. Sentimental, financeira desta pessoa. Contra a saúde desta pessoa. Toda seta maligna de inveja. Toda seta maligna de olho grande. Que nesse momento de oração, meu Deus, bata em retirada. Que nesse momento de oração caia por terra. Que não prevaleça, meu Deus. Que não prevaleça contra a vida desta pessoa. Pai, eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha, meu Deus, tocar nesta vida. Quebrando todas as amarras. E trazendo, meu Deus, a vitória para esta pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos para os céus agora em oração. E diga assim comigo. Debaixo desta oração. Eu declaro que toda inveja contra a minha vida. Cai por terra nesse momento. Diga, eu rejeito toda inveja. Todo olho grande contra a minha vida. Contra tudo que é meu. Cai por terra em nome do Senhor Jesus. Olha assim comigo, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino. E seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino. O poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diga amém e diga graças a Deus. Eu quero que você creia que a bênção, a proteção, já está sobre todas as áreas da sua vida. E contra a sua vida, a inveja, ela não tem poder nenhum. Amém? Escolha agora algumas pessoas que você quer muito bem. As pessoas que são mais especiais para você. E você vai enviar essa oração. Quando essas pessoas receberem essa oração, elas vão entenderem. Elas vão ouvir o que eu estou falando. E elas vão entenderem que elas são pessoas especiais para você. E você está cuidando delas em oração. Então envie para todas as pessoas que são muito especiais para você. E você que é bem. Amigos, familiares, enfim. As pessoas que são especiais para ti. E se você não me conhece. E por um agir de Deus. Você está recebendo essa oração, esse áudio. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. Eu sirvo a Deus na Igreja Batista Avivamento Mundial. Olha, se você tiver Instagram. Eu gostaria que você me seguisse no Instagram. Seria um prazer ter você lá no meu Instagram. Instagram Bispo Bruno Leonardo. Toda semana eu tenho feito a live das divinas revelações. Debaixo dos dons espirituais. E eu vou chamar você pelo seu nome. E vou entregar tudo aquilo que Deus mandar. Amém? Instagram Bispo Bruno Leonardo. Que Deus e o céu te guardem. E creia. Essa inveja, ela já caiu por terra. E a proteção está sobre a sua vida. Sobre a sua casa. E sobre a sua família. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado.